Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robbins, mas nada já sabe né, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se inscreve no canal também, ali deixa o like, se inscreve no canal, hoje vou falar sobre essa arma aqui, o Rift de Assalto Pantera Prime, rapaz, aqui ó, bom, é um Rift de Assalto, tá, então não esperem muito dano, mas sabe o que é gostosinho de jogar com ela? Tipo, dá pra brincar, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui aonde farma, vamos aqui no nosso universo aqui ó, no nosso codex, vamos clicar aqui no universo vamos pegar nas armas aqui ó, beleza? Vou digitar Pantera, Pantera, Pantera Prime, certo? Bom, o que é interessante aqui ó, mais T14, beleza gente? Bom, você tem entre ela e a Celtra, elas são, assim, a Celtra é melhor, com certeza, mas sabe quem é gostosinho de jogar? Ó, o que a gente tem bacana aqui, vamos ver, cortante, vai conseguir cortante, legal, também aqui embaixo, tá vendo? Eu tô bem em cima, tá, isso aqui é cortante, onde eu tô aqui ó, é cortante, precisão 100%, ruído, é alarmante, tá, aqui temos aqui, status, 80%, olha, dá pra brincar com status, e chance de crítica, 18%, beleza? Bom, quais são as relíquias que caem nela, que vamos ver nas relíquias aqui no universo, ele tá disponível, né, vamos lá, Pantera, Panterinha, Panterinha, Pantera Prime, vamos ver se tem aqui ó, essa relíquia tá no vault, não dá, essa Axe, ó, 5, disponível, bom gente, aqui ó, o que eu acho legal vocês fazerem, tá vendo? Ó, Marduk aqui ó, Void Marduk, também sim, tá vendo? Aqui ó, Void Marduk, então essa missão aqui é de sabotagem, vale a pena, tá vendo? Tá? Porque são Axe, né? Você pode pegar várias relíquias Neo e Axe, geralmente se você faz ali 10 sabotagens, você pega umas 5 Axe, tá, demora mais uns 5, 6 minutos cada uma dessa, beleza? Das Lich, da Lich, vamos ver também, eu sempre gosto de Void, ó, Rap, é legal aqui ó, Void Rap, onde eu tô? É uma missão de captura, eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês do Hukong, vou fazer essa missãozinha aqui, Rap, tá vendo? Em um minutinho você faz ela, tá? Aqui temos aqui, P3 tá no vault, acho isso, P4 tá no vault, tá, então é a G3, e essa daqui, Neo N10 tá no vault, deixa eu ver se eu tenho aqui, desculpa, Meso, Meso P2, tá disponível, Meso também, você vai pegar aqui ó, tem Void, Void, Buko, tá vendo? É outra missãozinha aqui ó, tá vendo? Missãozinha de, aqui sim, tá vendo? Void, missãozinha de captura, também serve com o Hukong, e por último, ah, é só Meso, tá vendo? Meso, tem a, Meso, 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 Ah, então, deixa eu ver quanto custa pra construir ela, vamos ver qual, acho que não é muitas partes, gente, pode ser que sejam só 3 partes, vamos ver se eu tenho aqui a Panterinha Prime, pra ver o que você precisa pra construir ela, Panterinha, Pantera, Pantera, ó, ah tá, você vai precisar do BP, são 4 partes, do receptor, do cano e da coronha, tá, ideia e se ela é Ouroquim, beleza? Tá, ah, vamos ver também quanto tá custando ela ali no nosso Market, vou dar uma olhadinha aqui, vamos fazer no monitor 2 aqui rapidinho, só pra ver quanto tá custando, ó, aqui no Market, tá vendo? Pantera Prime, coloquei aqui, vou até clicar de novo aqui ó, vamos ver quanto vai tá custando ela aqui ó, ela está custando, ó, e 28 platinas gente, 28 ou 29, tá vendo? Aqui a gente põe uma platinha aqui ó, tá, entra no Warframe.Market, e, ah, tá, é, Warframe.Market, beleza? Eu vou deixar um link aqui também aqui embaixo, na dúvida tá, e você pode tá consultando os preços de, não só dessa arma, como de várias outras coisitas, mas, beleza, então vamos lá, aqui tá com uma buildzinha pra vocês, tô com uma Nyx, também, uma Nyxzinha, pra poder brincar com ela aqui ó, tá aqui ó, o que a gente fez aqui gente? Eu fiz um viral, viral, agora eu não lembro se, eu vou deixar isso aqui, mas aqui eu confesso que o viral eu não testei, como é uma compaça de crítico, vale a pena jogar isso aqui ó, tá vendo? Ó, tá com status e chance de crítico de 45%, acho que aqui ficou legal, até daria pra mudar esse mod aqui, tá vendo? Ó, aí você, só que o que acontece, pra eu trocar esse mod aqui, eu teria que trocar essa polaridade, mas eu não quis gastar muita forma nela, tá com três forminhas, mas aqui tá legal ó, olha lá, mais o dano com serration, splint, chamber, mais tiro múltiplo, mais dano né, com heavy calibre, menos precisão, mas tudo bem, mas, é um rifle né, então, um tiro vai pegar, ele tem um Humming Shot, tá vendo ó, pra dar mais dano crítico, chance de status, aí o Malig Force, tá vendo ó, chance de status e tóxico, tá vendo ó, o cadastro de tiro aqui, com o Vaily, Acceleration, Vital Sense, chance crítico e mais crítico aqui também, beleza? Aí dá pro gasto, total de 1.200 aqui de dano, show, aqui gente ó, até daria pra brincar com status aqui né, talvez esse Maligne Force aqui, poderia trocar pra alguma outra coisa, não é tão ruim o tóxico tá, mas depois você pode ficar brincando aqui ó, é que eu só tenho 10 de espaço né, a gente colocaria alguma outra coisinha aqui, porque, o que é isso aqui? Não, agora não, possui só explosão, hum, chance de status, vamos deixar um elétrico, hum, é que na verdade aqui em cima poderia mudar né, como eu já tenho aqui, você tentaria fazer? Ah, aumentaria o dano, tá vendo ó, viral, viralzinho ó, porque o Humming Shot também não me dá mais, ah, mas dá mais dano crítico né, aí eu pularia tudo mais dano crítico direto aqui né, é, aqui eu tenho dúvidas com relação a esse mod aqui tá, é que eu não sei se a gente teria alguma coisa aqui, é bom que você vai acompanhando aqui, até pra gente montar, se tem alguma coisa, explosivo? Hum, eu tenho que colocar alguma coisa diferente aqui, pra ele ter um acesso aqui, que eu tô achando que, puta, chance de, ah, a Sanchez de Aceito Críticos, ah, poderia ser ó, pá, tá, você testa o seguinte gente, ó, você pode testar com, com essa vida aqui, tá vendo ó, 30 chances de aplicar, corte no Sanchez de Aceito Críticos, não é tão ruim não, hein, hum, ou seria interessante também, quer ver? Magazine, a capacidade do carregador também seria legal, fez status, explosivo, tem, ah, essa aqui, hum, tem uma coisa nova aqui gente, dá pra brincar, hein, dá pra brincar, só que, só que, eu não tenho espaço, eu não sei se vale a pena gastar muito, muita coisa nessa arma aqui, mas, cadê esse tiro, se tem alguma coisa dele pra gente colocar lá, entendeu? Eu vou deixar, acho que vou deixar, chance de estar tudo assim, tá vendo ó, ou, vigilante de tiro, não seria ruim né, mas tô bastante tiro múltiplo ali, aqui tá bem ali, é, talvez eu vou deixar, é, talvez tem alguma opção, se a gente tem alguma opção pra melhorar, hum, tá, eu vou deixar, vou deixar aqui em aberto isso aqui, tá, e aí vocês veem o que você pode estar colocando aqui, tá, na verdade, esses dois mods aqui ó, você pode estar brincando com outra coisa aqui, tá, no espaço, tá, pra ser crítico né, eu só coloquei aqui mesmo, pode ter uma chancezinha de dar um dano, mas acho que pra poder liberar ali, vou deixar aqui o Maligny Force aqui também, só pra gente voltar ali ó, ou não, já tava usando ele né, ué, Maligny, opa, Maligny, eu acho que vai ser um, interessante, é, mas, é, o elétrico, não seria tão ruim, assim, mas vou deixar aqui com tóxico, tá, beleza, vou botar aqui assim, tem essa parte do viral que eu fiz ó, tá vendo ó, que aí eu montei uma explosão aqui ó, que legal, tá vendo, explosivo ó, né, está 90%, legal, ou crítico, vou deixar o crítico, eu posso ser um pouco mais fraco, e a gente vai fazer uma missãozinha aqui pra liberar, tá, eu acho que esse aqui ficou legalzinho ó, lembrando, quer que eu tenha a buildzinha, esses dois mods você poderia estar alterando tá gente, daria pra fazer uma coisa legalzinha aqui tá, eu acho que isso daqui pra cá, eles são meio que necessário nessa arma aqui tá, esses seis aqui ó, e aqui dá pra você ficar brincando, bom que você vai pensando um pouco na cacholeta aí, de montar, depois eu dei uma sugestão aqui gente, que você acha interessante trocar esses dois mods aqui, aqui no comentário, o que você colocaria no lugar desses dois mods, tá, aí é o pessoal aqui no chatzinho, no chat não, no próprio vídeo né, no comentário, dá pra gente trocar ideia, beleza, porque como eu falo né, ninguém sabe tudo, a gente vai tentando acertar os modelos aqui, show, tô com a Nyx aqui, vou deixar uma buildzinha rápida, vou deixar o vídeo da Nyx, e, ó, o Nyx imortal, e o vídeo também, vou deixar o vídeo do Kong aqui no, no encarte final, beleza, quem tem que copiar aqui, se for simbluir os chips de Jesse, copia, tá, ahn, adicionou também aqui, pra mostrar pra vocês, tá, no lugar do Riven aqui, que tu pode colocar aqui, pode ser esse aqui ó, tá, meu Riven aqui tá com dano, com dano ó, também não, põe isso aqui ó, no lugar do Riven, também, tá, então isso que ele é legal também, e, na nossa Zauzinha, equipada aqui, eu tô usando uma Vagate Huang, um Punho Laka e um Golpedor Bala, bom, rapaz, essa arma é boa, e no lugar do Riven, no lugar desse Riven, que seria legal você colocar, Ahn, aqui tem que pensar um pouquinho, aqui se você poderia, hum, uns Primes, Pessoa de Point, pode ser, sabia, seria bom, seria bom, seria bom, se eu tiver aqui um dano, hein, ó, aqui também, ó, tá vendo ó, eu tenho dano corpo a corpo, certo, ó, aqui também seria legal, tá, no lugar do Riven, ó, aqui seria legal, tá vendo, ó, porque se tem dano corpo a corpo aqui também, aqui também tem, lógico que tá um pouco melhor meu Riven, certo, mas tenta colocar algum, algum aqui ó, que seria legal, show, beleza, acho que seria uma opção legal disso aqui, acho que eu tô vendo que mais ou menos aqui, tá, e bora lá, aí também aqui, eu tô usando a escola Nanamon, Nanamon, com puloupado, mas se precisar usar, usa o Power Spike aqui, tá, então vamos lá ver lá na prática ali, vamos fazer uma missãozinha rápida, lembra que eu já falei pra você fazer a Rappi, Rappi, né, que é uma missão de captura, você vai vir aqui, ó, o jogo tá solo, não tá no modo, tá no modo normal, isso aqui, ó, gente, essa Uco e essa Rappi, você pega a relíquia rapidinho, tá, com o Kong você faz isso aqui em um minuto, tá, vou aqui em Uco, e vou mostrar pra vocês aqui, aí a gente vai ver até a arma, o legal aqui da Nyx, que eu vou apertar o 4, ela vai ficar imortal, mas eu posso andar, e posso atirar, vocês podem ver eu atirando, se eu não me engano, a Pantera tem dois tipos de tiro, você vai ter o tiro assim, ó, que legal, ó, você tem esse tiro aqui normal, né, ó, certo, ó, tiro normal, certo, ó, tô atirando, e aperto ao meio do mouse, apertei e segurei, ó, tá vendo, ó, tá vendo, é um tipo 1, ó, não tem muito alcance, mas deixa eu ver mais perto do bicho, ó, ó, poxa, rapaz, o negócio é forte, e o bicho é que o bicho é só o fraco, né, mas tá bem, ó, e o tiro normal, rajadinha, ó, tá, pode até cadenciar aqui, ó, tá, recarregar aqui, apertei o R, vou pra rouver aqui, ó, a gente me empurrou, é, já aguentou isso aqui, já é mais tranquilo, né, mas tá bom, é uma arma legal de jogar, viu, gente, ó, é um, só que não tem a Celtra aí, não conseguiu farmar, é uma arma, eu acho que eu não tô sozinho de jogar, ó, tem um tiro forte, ó, vai ali pra planeta, pra quem vai liberar os planetas assim, no normal, sem ser no aço, ó, a arma é melhor, ó, matei ali, ó, não peguei um tiro, não peguei nele, ó, ó, me empurrou, ó, maldito, só, tá bom, vou recarregar minha arma, só, comenta um pouco a porrada, ó, vou apertar o 4 aqui da Nyx, e o fim imortal, vem aqui, ó, apertar o x aqui, a Nyx imortal, rapaz, você não tem ideia com essa bichinha aqui, ó, não toma dano de ninguém, olha lá em cima, ali, ó, de tudo escuro, tá ali, ó, ó, opa, essa arma, ó, é, bem que fica lenta, né, mas, ó, ó, o x-x-x-x-x-x-x, mas ninguém faz nada, toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada, beleza, deixa que você andar rápido, aperta o 5 aqui, ó, vou de teno, ó, pro lugar, ó, só de teno, ó, quando eu saí do teno, voltei, tô imortal de novo, ó, um dano, legal, ó, nada pega em mim, ó, nem um dano, a bichinha fica ali, ó, sem as mãos, sem os pés, ó, me empurrou, ó, toma, fácil, né, quer movimentar, usa o meu teno, ó, mais rápido, ó, plá, plá, opa, por cima, tá aqui, ó, só de teno, ó, pra cá, vamo lá, na, não é assim por cima, não ó, você tirou o 4, o 4 explode, isso, esse arma, esse, esse vídeozinho que é legal, gente, agora eu me atrapalhei aqui com relação a passagem, é por cima, ali, ó, toma, 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 aí ó, é, o minho, é interessante o lugar, ó, para quem for mais ser mais baixo e quiser liberar o planeta, é ruim que mais ser a 14 né dá para fazer umas buildzinhas leais com a ponteira, o legal é tirar isso aqui no meio parou, aperta o meio do mouse, tipo uma chama pequenininha, queria que não atravessa as paredes e aqui vou apertar o 4 da Nyx em mortal, está ali, olhando para o pessoal, meter bala nele vamos ver de longe que eu tiro, dá para fazer um estraguinho, dá para você também apanhar aqui só a recarrega dela que eu poderia mudar alguma coisa para ter mais ou melhorar o recarregamento dela que seria legal também, rapaz vou mal de tiro hein, se eu der um tiro certinho vai ser legal é uma arma interessante gente, dá para brincar um pouquinho com ela, dá para melhorar gente, o build que eu fiz aqui é uma build assim, sabe, capinha né, se você quiser investir aí a gente colocar umas 5 formos, colocar mais uns 2 mod ultra high core aí, rapaz, vai ficar forte dá para brincar viu, mas com 3 forminha aí, tudo bem, coloquei um catreja do Ourokin também tem isso também, mas, falou gente, deixa o likezinho no vídeo aí, e não esquece também deixar o like no vídeo, porque tem alguém que fica triste até agora aqui assistindo o vídeo, deixa o like, deixa o like no vídeo, eu vou gostar, falou, deixa o like vai é bom para você, é bom para a sua saúde viu, avisando, e coisas ruins acontece, porque deixa o like tchau, tchau tchau